Música Acendo este em tua honra Dizias que isto um dia me ia matar E hoje és tu que queres que eu morra Basaste em parte por eu não ser espontâneo Se voltares, vê nas paredes a espontaneidade do meu crânio Moldeias ao teu gosto Eres suposto ter em sangue, vem buscar lá o meu rosto Levo ao que precisares para pintares bem o meu corpo No próximo que arranjares, porque como eu não arranjas outro Diz a Deus ao que foste Sempre me tive este ao teu lado para te ajudar em tudo E quando der a pouco que eu fiz desse pouco Muito dei reflexo ao teu espelho, pintei uma sombra no teu chão Para colorir com as minhas cores a tua solidão Sonhar connosco era demais para mim Até esses sonhos se tornarem demais para ti Parece que um de nós dormiu em demasia Certo ou isso ou outro acordou demasiado cedo Get away, fly away Burning dreams of yesterday Get away, fly away Burning dreams of yesterday Segui os teus passes e quando os deixei de ver Tentei-me guiar pelo aroma do teu cheiro Mas ao saís fizeste-me prometer Que não te ia tentar encontrar de qualquer jeito Parece que falhei, finalmente conseguiste Provar que sem ti não sou ninguém Mas quando superei vi quem morre nisto É capaz de renascer bem, vive em outro alguém E hoje Apago este em tua honra Um dia disse-te que eras a minha vida Agora sou eu, quero que morras Já não me confrontas na rua Dizes que a culpa é nula E que o que eu digo e sento Fé contra a natura, ok Eu vou para a lua A terra não é pequena Só não reclamo o que dou E deito o mundo como prenda Comigo trago cada ofensa Que deus grita no verso Do que pedi desculpas Que nunca te entreguei Eu sei, eu sei que as devia ter dito Só não as disse Porque também não devias ter ido Mas foste e depois de ires Guardeias comigo junto ao relógio Que contou todo o meu tempo perdido Fui possessivo Mas isto só é ridículo Porque tu agis como se também não o tivesse sido Please A iniciativa de ires foi tua Levas-te nosso só contigo Mas eu vivo bem com a lua Não te sintas tanto Não te sintas tanto Não te sintas tanto Não te sintas tanto Não, não, não Get away, fly away Burning dreams of yesterday Get away, fly away Burning dreams of yesterday Segui os teus passos e quando os deixei de ver Tentei-me guiar pelo aroma do teu cheiro Mas ao saís fizeste-me prometer Que não te ia tentar encontrar de qualquer jeito Parece que falhei Finalmente conseguiste provar que sem ti não sou ninguém Mas quando superei Fico e morro nisto É capaz de renascer bem vivo em outro alguém Não te sintas tanto Não te sintas tanto Pois não te sintas tanto Porque deixe de ver E mais pessoas em geral Legenda Adriana Zanotto